Nesta quarta-feira o dia começa com o sol, mas a nebulosidade vai aumentar. Pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 21 e 30 graus. O coeficiente de marés é médio. O dia começa com pré-mar às 13h51. A baixa mar acontece às 10h35 da manhã. Uma nova pré-mar é registrada às 13h52 da tarde e o dia encerra com baixa mar às 10h52 da noite. As praias que estão impróprias para banho em Caraguatatuba são a da Tabatinga, nas proximidades do Rio, a Prainha e a Indaiá.